O crescimento acelerado nos centros urbanos apresenta uma tecnologia cada vez mais avançada. A modernidade que traz consigo o conforto através da eletricidade também oferece seus riscos. São inúmeros os casos de incêndios causados com eletricidade. A melhor forma de evitá-los é através da prevenção. Fique longe dos fios e equipamentos da rede elétrica. Não suba nem pendure objetos em postes e fios. Verifique sempre as instalações elétricas da sua casa com a presença de um técnico. E exija a aplicação das normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Desligue a chave geral antes de consertos e reformas. Desligue o interruptor antes de trocar lâmpadas e nunca toque na parte metálica. Evite usar benjamins e extensões. Muitos aparelhos na mesma tomada podem causar sobrecarga e curto-circuito. Desligue o chuveiro antes de mudar a chave verão-inverno. Não coloque objetos metálicos dentro de equipamentos elétricos e desligue os aparelhos da tomada antes da limpeza e dos consertos. Evite mexer em aparelhos elétricos com mãos ou pés molhados. Não esqueça de desligar o ferro elétrico. Não mexa no interior dos aparelhos elétricos. Chame um técnico. As crianças merecem um cuidado especial com a eletricidade. Por isso, as tomadas devem ser vedadas. Os aparelhos domésticos devem ficar fora do alcance das crianças. Oriente seu filho para não soltar pipas perto da rede elétrica. Nem retirá-las caso fiquem pregadas nos fios. Cuidado com o fósforo. Guarde sempre longe das crianças. No caso de acidentes com eletricidade, é importante se tomar as seguintes medidas. Desligue imediatamente a chave geral. Se não for possível, interrompa o contato da vítima com a corrente elétrica sem tocá-la diretamente. Para isto, utilize um material seco como madeira, corda, borracha ou um pano grosso. Nunca use material molhado ou metálico. Além da eletricidade, existem outros riscos de incêndios domésticos. Saiba como prevenir. Instale o botijão fora da cozinha em local ventilado e verifique se o registro está bem fechado. Ao utilizar o forno, primeiro abra a tampa. Depois, acenda o fósforo e em seguida o gás. Ao viajar, desligue o registro do gás. Ao sentir o cheiro de gás, não risque o fósforo nem acenda a luz. Abra as janelas para ventilar o local. Não esqueça panelas no fogo. Guarde os materiais de limpeza e produtos inflamáveis em locais seguros, longe do alcance das crianças. Ao acabar de fumar, apague bem o cigarro. Antes de despejar as cinzas em lixeiras, verifique se estão bem apagadas. Evite deixar velas acesas. Elas também podem causar incêndios. Não solte e não permita que soltem balões. O projeto Um Bombeiro em Cada Casa é você buscando mais segurança para toda a comunidade. Amor El Salvador Obrigado.